Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os poderes e habilidades da Patrulha Canine, então quem deu sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Chase, ele possui super velocidade ao estilo Flash e Mercúrio, só que ele tem um diferencial, ele tem um paraquedas que ajudam ele a reduzir a velocidade e ele também tem um latido sônico. Marshall, com suas patas ele pode gerar calor e até mesmo criar bolas de fogo, ele é capaz de estar super salto, assim como ele também tem bolhas capazes de impedir que o incêndio se prolifere. Hubble, com suas gás ele é capaz de ter uma imensa força e ele também ganhou uma habilidade carregada com o qual ele pode virar uma bola de munição sucessante. Rock, ele tem a capacidade de criar construtos, que geralmente ele cria ferramentas, ele também ganhou a habilidade de ter visão de raio-x e ele também tem capacidade de erguer objetos metálicos graças ao poder do eletromagnetismo. Sky, ela pode voar num redemoinho, também conseguiu a capacidade de controlar o clima, principalmente com sua habilidade carregada, ela também ganhou super força e capacidade de voar. Zuma, suas habilidades se relacionam às água com o qual pode criar água com suas patas, pode invocar ondas e principalmente em contato com o oceano, assim como pode virar uma poça de água. Everett, tem a capacidade de criar frio, gelo e neve com suas patas e tem um sopro congelante. Ela e Tuck, ambos têm a capacidade de alterar o seu tamanho, em que ela é capaz de crescer em alturas gigantescas, já Tuck consegue encolher alturas mínimas. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões, e se inscreve aqui no canal também. Não esqueça de ativar as notificações cheias de like, caso gostem, dúvidas, mas isso é uma história do tchau.